Canta o sussurro do vento O vento me faz lembrar O frágil sopro da vida No ato de respirar Canta o murmúrio das águas Por que de água me sei Se não cuidá-la em deserto Meus sonhos transformarei Canto a beleza do fogo No ardor da transformação Na essência dos elementos Fogo, a luz e nosso irmão Eu canto o canto da terra Porque um dia fui bom E quando eu voltar pra terra Meu canto será maior E quando eu voltar pra terra Meu canto será maior Canta o sussurro do vento O vento me faz lembrar O frágil sopro da vida No ato de respirar Canta o murmúrio das águas Por que de água me sei Se não cuidá-la em deserto Meus sonhos transformarei Canto a beleza do fogo No ardor da transformação Na essência dos elementos Fogo, a luz e nosso irmão Eu canto o canto da terra Porque um dia fui bom E quando eu voltar pra terra Meu canto será maior E quando eu voltar pra terra Meu canto será maior Tchau Legenda Adriana Zanotto